Opa, olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Agora há pouco eu fiz um vídeo de uma pesquisa sobre filmes antigos de 8 milímetros e 16 milímetros, preto e branco colorido, dos anos 1940-50. Agora eu vou trazer para vocês uma outra pesquisa sobre filmes que estão perdidos. Deixa eu trazer aqui para vocês. Nós temos filmes perdidos. Esse filme, por exemplo, ele é um filme dos anos 40, mostrando Vitória, Vila Velha e tal, na administração do... qual é o nome do prefeito? Pauli Monjardim. Ok. Muito bem, mostrando vários aspectos da cidade de Vitória. Agora, os filmes perdidos é que a gente vai agora falar com vocês, porque existem filmes que se a gente encontrar vai ser maravilhoso, porque são filmes muito importantes. Eu sei, por exemplo, de uma filmagem da inauguração das cinco pontes, do Florentino Avidos, do Moacir Avidos, do Aristeu Aguiar. Gente, se a gente encontrasse esse filme de 1926, seria um achado incrível. Será que esse filme está em algum lugar, com alguém, algum rolinho de filme guardado, numa gaveta, num baú, num sótão, num porão? Quem sabe, né? Se você souber de alguma coisa, entre em contato comigo. Aqui, a viagem presidencial ao Espírito Santo, 1910, quando Nilo Peçanha esteve em Vitória. Esse é o registro mais antigo. 1910. Esse filme foi gravado aqui em Vitória. Viagem do deputado João Carlos, do presidente Nilo Peçanha, ao Espírito Santo. A companhia produtora Arnaldo e Companhia, produção de Marc Ferré. Olha só, gente, que coisa importante. O operador de câmera foi Alberto Botelho, produção de Marc Ferré e de Arnaldo Gomes de Souza. Eles estiveram em Vitória em 1910. E isso foi filmado. É o registro mais antigo de Vitória. Nós não temos. Esse filme desapareceu. Nós temos o registro dele na biblioteca da Presidência da República, mas esse filme não existe. Depois, a visita do presidente Marechal Hermes da Fonseca, a Vitória. Sete partes. O filme tem sete partes. Antigamente era assim. Os filmes tinham partes. Tinha que trocar o rolo durante a exibição. Era assim que funcionava. Paté e Vitória, no Cine Teatro Meopomine. O filme é de 1911. Esse é o segundo registro mais antigo. O primeiro do presidente Nilo Peçanha. O segundo do presidente Hermes da Fonseca. Tem também as filmagens de André Carlone e de Assis Elal Soares, de 1912. Esses filmes também estão perdidos. Da inauguração... Deixa eu ver... Ato da inauguração do hábil fotógrafo Assis Elal Soares e das fotografias de André Carlone, com a sua máquina fotográfica, várias vistas de Vitória. As primeiras filmagens realizadas em 1912. Não são as primeiras. As primeiras são do Nilo Peçanha, de 1910. Depois, o Marechal Hermes, em 1911. E essa filmagem, de 1912, do Assis Elal, que era um fotógrafo extraordinário. Tem umas fotos lindas. E do André Carlone também, que além de engenheiro, arquiteto e tal, construtor, também era cinematógrafo. Aí tem o primeiro ano do governo de Nestor Gomes, em 1921. Esse filme também está desaparecido. Deixa eu ver o que mais aqui. Atendendo a inúmeras... Cine Central. Cine Central, em 1923. Um filme em dois atos, de lindas vistas naturais do Espírito Santo, no Lagojo Paranã, Margem do Rio Doce. Vê-se A Ilha do Imperador, depois da vinda de Dom Pedro II, aqui em 1860. Esse filme também está perdido. É de 1923. Essa pesquisa, eu realizei e descobri esses relatos em jornais da exibição desses filmes. Aí mais um filme, né? Também o Centenário da Independência, 1922, 1923. Foi exibido no Cine Central. Está desaparecido também. Depois, um filme de 1925, especial para a seleta, sem maiores especificações de local e data, mas foi gravado no Espírito Santo, em Colatina, pela Ita Filmes, do senhor Honório Júnior, e operador de câmera, Manuel Soares. Esse filme foi gravado em 19 de setembro de 1925, em Colatina. Também está desaparecido esse filme. Ainda a exibição da construção e inauguração da ponte Florentina Vidos, em 1928. Eu falei 1926, desculpem. É 1928. A inauguração também da construção da estrada de ferro norte do Rio Doce, de Colatina, São Mateus. Também foi gravado, filmado. Também norte e sul da cidade. Avenida Beira Rio, Rio Doce, Por do Sol, o cartão postal de Colatina. Filme desaparecido também, de 1928, com o presidente Florentino Vidos. São filmes que a gente nunca viu, né? Outro filme de 1928, pela firma Soares de Sampaio Companhia Limitada. A ampla notícia ilustrada sobre o governo, melhoramentos no Espírito Santo, da terra capixaba, a ponte ligando Colatina à margem fronteira, ponte S que atravessa o Rio Doce. A empolgante obra de engenharia da firma Soares e Sampaio, que inaugurou a ponte. Em sessão especial, às 11 horas da manhã, no terceiro andar do edifício Odeon, com a entrada pela Rua do Passeio. Exibição no Rio de Janeiro, de filmes feitos no Espírito Santo e eram exibidos em salas de cinema no Rio de Janeiro. Esse, de 1928, da região de Colatina. Tem mais um filme aqui, de 1933, a chegada do chefe do governo provisório, Getúlio Chegando à Vitória, também está filmado, em 1933. Chegou ontem, do interior do estado, Alberto Campiglio, operador da Leviol, que gravou o filme do Getúlio em Vitória, em 1933. Na mesma época, em 35, nos anos 30, ainda com Getúlio Vargas, a chegada do navio escola Almirante Saldanha da Gama, muito bem fotografado aqui, mas existe um filme também, no quarto centenário da colonização do solo Espírito Santense, em 1935, as comemorações dos 33 anos do Clube Saldanha da Gama, filmes de Edmundo Malizek, chefe do Serviço de Educação Escolar para Rádio e Cinema, gravado aqui no Almirante Saldanha, que esteve aqui em 1935. E depois, em 1949, a vinda do presidente Gaspar Dutra ao Espírito Santo, teve aqui as fotos, tem muitas fotos. Na sala de projeções do setor de cinema da Prefeitura do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil, foi apresentado ontem, a Elementos da Colônia Capixaba, o filme da visita do presidente Eurico Gaspar Dutra ao Espírito Santo, uma sessão especial para Capixabas, no Rio de Janeiro. Essa película, mandada executar pelo governador Lindenberg, teve a colaboração dos cineastas Geraldo Alves, Romeus Pasqualiti e do locutor Valdemar Galvão e do jornalista Ciro Vieira da Cunha Capixaba, incumbido pela redação do texto que o locutor, que o narrador fez nessa visita do Gaspar Dutra em 1949. Esse, gente, por enquanto são esses, né? Ah, não, perdão. Tem o Jean Manzon, maravilhoso cineasta, fotógrafo do Getúlio Vargas. Tem o filme dele, Origines Lessa, e o cinegrafista Leite Garcia, da produtora de filmes do Jean Manzon, estiveram em Vitória para gravações em 1953, ficaram no Hotel Tabajara e também gravaram esses filmes, né? Que eu já tentei entrar em contato com a família do Jean Manzon, mas esse filme eles não possuem esse filme. E tem um outro Jean Manzon gravado nos anos 70, aqui em Vitória, que eu também nunca vi. 35 milímetros colorido. Então, gente, essa é a relação desses filmes, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Está tudo aqui, ó, no Facebook. A relação dos filmes, né? A relação completa das empresas que faziam essas exibições. Se você quiser ter mais detalhes, está tudo aí nessa pesquisa do Memória Capixaba, que eu fiz já tem tempo, hein? Deixa eu ver quando é que foi. Ah, já tem mais de 10 anos, né? Que eu vim fazendo essa compilação. Então é isso, pessoal. A gente está aguardando que esses filmes reapareçam, né? Se Deus quiser. Valeu, obrigado, até a próxima.